Alô amigos, boa tarde, debaixo de um sol forte, calor de 35 graus aqui na estância turística de Itu, distante 96 quilômetros de São Paulo, o Palmeiras, campeão paulista de 93, enfrenta o Ituano. Aí estão as duas equipes no gramado, o árbitro Dionísio Roberto tomando as últimas providências, nós vamos rapidamente também confirmar as escalações de Ituano e Palmeiras com o repórter da Globo, Mauro Naves. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Oliveira Andrade. Boa tarde, amigos da Globo. O Ituano vai tentar hoje sua primeira vitória no campeonato contra um Palmeiras que também quer vencer para assumir a liderança. E os dois times têm novidades. A do Palmeiras, uma delas, além de Antônio Carlos e o Edmundo que volta. Volta em boa forma, mais ou menos. Como é que você está, Edmundo? A forma física você só adquire jogando, né? Eu estou sem jogar há quase 45 dias, vim de uma contusão, mas tive no treinamento um desempenho muito bom, então não posso dizer realmente quais são as minhas condições. Eu vou procurar ajudar o grupo ao máximo possível, correr, batalhar. A hora que não der mais, eu assino para o branco e o professor vai mexer. Mas se der para me continuar até o final bem, é isso que eu procuro fazer. Ok, legal. Vamos então aos times, começando pelo Ituano do técnico Geninho. No gol, o número 1, Maisena. 2, Dudé. 3, Orlando. 4, Luiz Fernando. E 6, Amadeu, que está estreando também no campeonato. Meio campo, 5, Roberto Ramos. 8, Batata. E 10 para Evandro, garoto de 16 anos que também está estreando hoje. Ataque, 7, Romeu. 9, Celso. E 11, Sandro. O Palmeiras do técnico Vanderlei Luxemburgo vai de 1, Sérgio. 2, Gilbaiano. 3, Antônio Carlos. 4, Kleber. E 6, Roberto Carlos. Meio campo, 5, César Sampaio. 8, Mazinho. E 10 para o colombiano Rincon. Ataque, 7, Edmundo. 9, Evair. E 11, Zinho. Trio de arbitragem, juiz Dionísio Roberto Domingos. Auxiliado por Walter José dos Reis. E Wilson Gauss, Oliveira Andrade. O de origem que vai se dirigindo lá para o Situano. 12, Márcio. O goleiro. Depois, Marquinhos tem a 13. Cícero é o 14. Com a 15, Davi. O 16 é Manguinha. E o Roberto Carlos que está aqui pela lateral esquerda. Mas mais de ponteiro. Como é que é, Roberto? Mudou o esquema, não? É só a saída. Depois a gente volta lá para trás e não vai ver o problema. Ah, legal. Roberto Carlos tem que se dar muito bem aí com o Rincon, né? Vamos conferir os reservas do Palmeiras. No banco do Palmeiras, 12, Marcelo. 13, Tonhão. 14, Amaral. 15, Maurílio. E 16, Sorato. A pita Dionísio Roberto começa o jogo na cidade de Itu. São as emoções do Campeonato Paulista ao vivo. Primeira falta do jogo. Em cima do camisa número 7, Romeu. Bate o Ituano. O trabalho do Dudé. Ele outra vez vai tentar levar lá para o meio, acompanhado pelo Rincon. Quem domina é Batata. Dali a bola esticada na lateral esquerda para a descida de Amadeu. Sandro. E a primeira participação no jogo do zagueiro Antônio Carlos, que reaparece no Alviverde de Parque Antártica, de contrato novo e com muita fome de bola. Sandro. Deixa com o Amadeu. Encostou ali o menino Evandro, que faz a sua estreia. Tem apenas 16 anos. Dele falam coisas muito boas. Vamos ver como é que se sai então o Evandro. Revelado aqui mesmo nas equipes inferiores do Ituano. Dominou Orlando, pois no chão recolocou a bola no campo de ataque. Mazinho dá o primeiro combate. Amadeu tentou enfeitar no toque de calcanhar e meteu direto pela linha lateral. Juca Kifuri, dizia o técnico Vadelê Luxemburgo, que quer o Palmeiras se impondo o tempo todo, jogando como se estivesse no Parque Antártica. Talvez daí a preocupação do técnico Geninho em promover uma forte marcação no meio-campo do Ituano. Boa tarde Oliveira, boa tarde amigos da Globo. De fato, vamos considerar o seguinte. O Palmeiras é evidente o favorito disparado não só para esse jogo, como até para ser o bicampeão paulista. Agora, o Palmeiras sabe que jogar fora de casa não é simples. Basta dizer que perdeu um ponto para o Bragantino, como o São Paulo perdeu dois pontos fora de casa, como o Corinthians já perdeu três. Esses que são os favoritos. Agora, o maior adversário do Palmeiras, no meu modo de ver, é o forte calor de Itu. Time por time, não dá nem para o começo. Vamos olhar o Evandro, que todo mundo diz é o novo Juninho do Ituano. Mas vamos olhar principalmente essa constelação de craques que o Palmeiras tem, e especialmente o Rincón. Comentário inicial do Juga Kifuri, voltando de longas e merecidas férias aí com as baterias recarregadas. O Palmeiras tem a posse de bola, Gil Baiano mete no campo de ataque para a fuga de Edmundo, brigou lá com ele Luiz Fernando, conseguiu tomar. E saiu na boa. Vira o jogo, Dutek vai apoiar aqui pelo lado direito. Tirou do Zinho. O Celso acabou atrapalhando o Romeu. E a bola vai saindo pela linha de fundo. Já havia uma falta marcada pelo árbitro, na altura da linha intermediária. Foi buscar lá o goleiro Maisena. Aliás, julga Kifuri, os goleiros que tenham boas atuações, tanto o Maisena como o Sérgio, porque simplesmente está assistindo a partida bem aqui à minha frente, o Bertan Catani. Uma legenda. E olha o gol contra! Gol! 1 a 0 para o Palmeiras! Fica ali encostado na trave, o goleiro Maisena, inconsolável. Você vai rever o cruzamento de Roberto Carlos, a tentativa do corte do zagueiro central Orlando. E ele acaba matando toda e qualquer possibilidade de defesa do goleiro do Ituano. Roberto Carlos está comemorando até agora. Afinal de contas, foi dele o cruzamento. E você falava do Bertan Catani, deu sorte para o Palmeiras, o Bertan, que é um grande símbolo dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro. E o zagueirão pôs água no pobre do Maisena, né, Oliveira? Porque realmente ele até foi bem na bola, mas ele não podia fazer nada. Sem dúvida. Deu nova saída o Ituano. O Palmeiras vai ficar muito mais à vontade agora, com toda certeza. Faz um a zero no comecinho do jogo aqui na cidade de Itu. Edmundo se posicionou bem para receber aqui pela ponta esquerda. Encarou Luiz Fernando, levou para o fundo, não deu para cruzar. Roberto Carlos chegou ali, encostou, pediu, mas ele não deu não. Preferiu o cruzamento. Zinho tentou, não alcançou. Safa-se o Ituano que vai puxar contra-ataque. Roberto Carlos tenta cortar. E acaba fazendo a falta. Dudé. E o Kleber alivia. Você confere, estamos passando de cinco minutos no primeiro tempo. Zero para o Ituano, um para o Palmeiras. Escanteio marcado pela ponta direita. Vai se posicionando lá o centroavante Celso, que é grandalhão para tentar de cabeça. Bateu o Romeu. E a bola de novo para fora. No desvio de Kleber, mais um escanteio pelo lado direito. Rencon também ajudando na marcação, conversa o goleiro Sérgio, orienta os seus companheiros da defesa do Palmeiras. Romeu ajeita e manda para a área. Corte foi do Mazinho, complementa Zinho. Edmundo sobrava para puxar contra-ataque. Não chegou. Ali apenas a proteção do Kleber para a defesa do goleiro Sérgio. Se manda o Palmeiras com Gil Baiano. Evair veio buscar jogo, carga por trás do lateral esquerdo do Amadeu. E a falta marcada ali pertinho da linha que divide o campo. Gil Baiano passou pela bola, deixou a cobrança para Mazinho. Tem o Antônio Carlos ao lado dele. Quem toca na bola é o Antônio Carlos, ligando com Kleber. César Sampaio manda para trás. Quem sai com ela dominada é o zagueiro central Antônio Carlos. E o lançamento na frente. Edmundo fez uma tentativa, mas a bola ficou mais para o goleiro Maisena, que já repôs. Vai voltando lá o Edmundo. Saiu e o Bandeira marca favorável ao Ituano. Celso. Aí o Orlando. Abriu os braços, olhou lá para frente. A bola bateu no Celso, espirrada ficou com o Rincon. Sérgio tem que trabalhar com os pés. Não tem ninguém para apertar. Por isso fica fácil. Mazinho. Toquinho de lado para ligar com Kleber. Olhou lá para frente. O Palmeiras toca a bola. Vai na maciota. Olha lá o Orlando. No toque de cabeça agora deu certo. Maisena. Rapidinho para o Dudé. Bola muito forte. Apesar do esforço do lateral direito, saiu. Vira verão. Na Globo mais emoção. Globo e você tudo a ver. Cliente Itaú tem férias tranquilas. Usando o Itaú bem fone. Veja como chega bem Mazinho. Boa bola para o Evair. Ainda ele. Briga na entrada da grande área. Mazinho foi lá. Ajeitou para o Gilbaiano. Ficou mais para Luiz Fernando que alivia. Vem de novo o Palmeiras. Antônio Carlos recoloca no campo de ataque. Rincon. Voltou no Antônio Carlos. Vai se mandando para o campo de ataque. Edmundo voltava do impedimento. Bandeira não marcou. Cortou no meio do caminho do Déco. Colocou para o Romeu. Se atrapalhou todo. Só com a simples presença do grandalhão Kleber. Zinho. Fez o giro. Deixou com o capitão César Sampaio. Antônio Carlos. Começa tudo de novo. Gilbaiano. Rincon. Lá pela ponta direita. Com todo o incentivo da galera ao Viverde. Edmundo. Para o Evair. De frente para o gol. Armou a batida. Preferiu o passe. Rincon. No chão. Maisena. Bandeira. Bandeira já marcava impedimento do Rincon. E veja o lance. Mas foi uma boa bola enfiada ali pelo centroavante Evair. Batata. Amadeu. Trabalha com Luiz Fernando. Dudé. Escapa da marcação do Zinho. Errou o passe. Roberto Ramos. Afastou o Orlando. Subiu lá o Antônio Carlos. Na briga com o centroavante Celso. Jogadores do Ituano ficam pedindo uma falta do Antônio Carlos. O árbitro mandou o jogo seguir. Gilbaiano. Mazinho. Voltou no Gil. Encarou o Batata. E o Batata mostrou as armas. Falta marcada pertinho da linha lateral do campo. E veja aí. Chegou empurrando. Atropelando o Batata. O Palmeiras cobra. Zinho. Dois em cima. Por isso ficou sem a bola. E reclamou um pé alto. Lauzinho. Apro não deu. Mas a bola ainda é do Palmeiras. Roberto Carlos. Deixou com César Sampaio. E recebe agora de volta. Olhou para a área. Evair muito marcado. Por isso ele caminha um pouco mais. Ajeitou para o pé esquerdo. Agora sim o cruzamento. Desvio. Do centroavante Celso. Que ajudava ali na marcação. E o Atro está marcando o escandeio. Para Edmundo cobrar pela ponta esquerda. Ajuste final. O filme inédito. Hoje em Supercine. Passamos de 10. Primeiro tempo. Zero para o Ituano. Um para o Palmeiras. Edmundo. Toca curto. Goleiro grita. Orienta a marcação dos jogadores da defesa do Ituano. Edmundo. De frente para o gol. Celso em cima. Ele busca espaço. E fica na marcação do Batata. Romeu. Um lençol no Mazinho. Tentou parar. Pôr no chão. O Zinho. Chegou para ajudar. Para conferir. E rascou pela linha lateral. Vira verão. Na Globo Mais Emoção. Globo e você. Tudo a ver. Raide. A onda é dar férias para seus pés. Ali o César Sampaio. Apenas espiando. E o Luiz Fernando saindo com a bola dominada. Agora a distribuição. Amadeu esperava já no campo de ataque pela ponta esquerda. Evandro. Responde o Palmeiras. Zinho. Fica em cima dele. Batata. Marcando a saída de bola. Por isso Zinho é obrigado a recuar até Antônio Carlos. Agora Kleber. Ali o lance cumprido. Zinho. César Sampaio mete a cabeça. Rincon. E o toque. Zinho. Lá dentro do grande círculo. Kleber. Manda pelo alto para Roberto Carlos. Um lance bonito. Com estilo. E o Tudé. Não gostou. Foi no corpo do jogador do Palmeiras. Para matar o lance. Reveja. E acabou. Acabou acertando a orelha do Roberto Carlos. Um lance de craque. Né Juca? Um lance de craque. E um lance para cartão. Porque é exatamente isso que o árbitro tem que coibir. É uma jogada tão bonita. Que isso é um crime contra o futebol. Boa bola ajeitada pelo Roberto Carlos. Parabazinho levantar na grande área. Não chegou para o Evair. O corte foi feito. Recupera César Sampaio. Pelo alto vai atrás dela. Evair não tinha impedimento não. Mas saiu pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta. Vai bater o goleiro Maisena. O público aqui é muito bom. Apesar do calor. Que realmente incomoda uma barbaridade. É. E o estádio está inaugurando hoje mais um lance de arquibancada. Com sete mil lugares. A capacidade total do estádio agora é para vinte e duas mil pessoas. Principalmente aqui no setor das cobertas. Onde estamos. A sensação térmica é pelo menos o dobro. Telhado de zinco não é fácil amigo. Antônio Carlos na antecipação. E a bola saindo pela lateral. Vai cobrar o lateral esquerdo Amadeu. Favorecendo o Ituano. E sempre é bom registrar né Oliveira. A gente que sempre se queixou tanto dos gramados. Belo gramado também no estádio de tudo. Sem dúvida. Um estádio pequeno mas muito confortável. Chega o Ituano. Evandro. Deixou com o Romeu. Todo mundo marcado. Ele tenta levantar. Sandro. Se esticou todo. Mas ela escapou. O Sérgio agradeceu. Pegou e mandou para frente. Evair. Meteu a cabeça Luiz Fernando. Com a cabeça pode. Por isso Maizena conferiu. E dali com as mãos. Acionou rapidamente o lateral esquerdo Amadeu. Agora quem domina é Batata Camisa 8. Vai atrás dela Sandro. Toma a frente Antônio Carlos. Vai protegendo. Deixando inteligentemente sair pela linha de fundo. Vai bater tiro de meta o Palmeiras. Vida Verão. Na Globo Mais Emoção. Globo e você tudo a ver. Coca-Cola. O refrigerante oficial do verão. Zinho. Vai atrás dele o centroavante Celso. No meio do caminho a bola fica com o Mazinho. A torcida gostou. Bonita jogada do Mazinho. Claro. Tem que gostar. Gil. Zinho. Vai atraindo a marcação do Batata. Tocando para o César Sampaio. Deixar atrás com o Kleber. Dali até Rincon. A grande estrela do Palmeiras. Pressionado Rincon. Bem marcado. Sérgio tocando com o pé direito. De lado para a saída de Antônio Carlos. Gil Baiano ficando um pouco mais à frente. E ele voltou no Antônio Carlos. Mazinho. Já no campo de ataque. César Sampaio veio de trás. Fez bem ali o corta-luz. Mazinho é quem domina agora. A marcação é de Roberto Ramos. Ele protege. E o árbitro marcou falta do Roberto Ramos. Camisa 5 que você vê aí. É o capitão do time. 15 minutos. Primeiro tempo. Zero para o Ituano. Um para o Palmeiras. Palmeiras que chega bem pelo lado direito. Luiz Fernando. Rascou pela linha de fundo. Cedendo o escanteio. O Edmundo chegou a mil. Quando armou a perna para cruzar. Por baixo. A bola pela linha de fundo. No corte de Luiz Fernando. Tem ainda escanteio. Permanece no campo de ataque o Palmeiras. Edmundo dentro da pequena área. César Sampaio. Tentou apenas escorar. Não deu certo. A bola ainda na zona de perigo. Mas o apoio do Kleber ali no jogador do Ituano. Com falta marcada pelo Dioniso Roberto. Vai voltando para o campo de defesa. Kleber bate a falta o Ituano. Olho no olho. Capítulo inédito. Hoje 7 da noite. Dudé. Vai encarando a defesa do Palmeiras. Arrumou para o Evandro. Celso de frente para o gol. Houve um desvio. Um susto no Sérgio. Quase, quase traído o goleiro do Palmeiras. Escanteio. Vai bater pela ponta esquerda o Ituano. Reveja o lance. Estava um pouco adiantado. Foi correndo. Foi andando para trás. Voltando ali. Assustado o Sérgio. Mas ela saiu pela linha de futebol. Romeu. Bateu fechado. Kleber não cortou. Orlando foi quem dominou. Mas bateu na rede pelo lado de fora. Veja como bateu fechado o Romeu. Todo mundo subindo. Ninguém achando a bola. Vai o Orlando. E a galera do Ituano. Com bateria. Galera que não viu ainda o Ituano perder em casa. O Ituano também não ganhou. O Ituano fez dois jogos aqui. Empatou 0x0 com o Jimirim. E 1x1 com o União. Orlando. Dudé. Roberto Ramos. De novo Dudé. Escapa bem do César Sampaio. Joga lá no meio para o Celso. O toque de primeira para o Roberto Ramos. A marcação do Zinho é dura. Ele acaba fazendo falta. Pede desculpas ao Roberto. Roberto Ramos. E o jogo recomeça. Evandro. Roberto Ramos. Está aí o replay. Na câmera exclusiva da Globo. E tem nova falta. Dudé. Romeu. Fica em cima dele. Fechando os espaços. Kleber. Tenta o cruzamento. Romeu. Quando sentiu que não ia dar. Pelo menos arrumou um escanteio. Chutou contra as pernas do quarto zagueiro do Palmeiras. Ituano que tem sido aqui bastante perigoso nas cobranças de escanteio. Romeu. Faz o levantamento. Na boca do gol. Sérgio ainda tentando. Dá um tapinha. Zinho recolhe para aliviar o perigo. Que rondava o gol do Palmeiras. Bateu no Luiz Fernando. E a espirrada vai pela linha de fundo. Vira verão. Na Globo mais emoção. Globo e você. Tudo a ver. Chevrolet da Olé. Participe já desta grande promoção. Aí está o goleiro do Palmeiras. Ajeitando no limite da pequena área para a cobrança do tiro de meta. Palmeiras que ganha por 1 a 0. Edmundo. Subiu mais do que ele, Orlando. Roberto Carlos. Vai apenas protegendo. A bola saindo pela linha de fundo. Pressionado pelo Orlando. Ele acabou dando um toquinho com o bico da chuteira. De graça. De graça. Esse escanteio. Para a equipe do Tuano. Mais um pelo lado direito. Mauro Naves. Ia dizer alguma coisa? Depois do escanteio. É sobre o Edmundo. Vamos ver então o que acontece. Mais um escanteio. O Robeu tomando posição para jogar a boca do gol. Agora muito alta. Orlando. Mesmo desequilibrado. Desajeitado. Conseguiu tocar. A sobra ficou. É o seguinte, Oliveira. É que o Luxemburgo aqui. Tem sido muito exigente com o Edmundo. Quer que ele volte para ajudar. Agora mesmo. Pediu para o Edmundo ir lá. No escanteio e tal. E o Edmundo. Além de estar sem ritmo de jogo. Também nos confidenciava que está 3 quilos acima do seu peso normal. Quer dizer. Não sei se ele aguenta até o final não. Kleber. Lança comprido. Vai atrás dela. Gil Baiano. A marcação é do garoto Evandro. Que por baixo. Mete pela linha lateral. O próprio Gil permanece ali para fazer a reposição da bola em jogo. Mazinho se enfiou lá dentro da grande área. Com ele batata. Ganhou a parada o jogador do Ituano. Mazinho caiu pedindo uma falta. O ápio não deu não. Celso. Muito na frente. Kleber foi quem afastou. Gil Baiano tentou na continuação. Bateu errado na bola. Sandro dominou. Evandro e a falta feia do Antônio Carlos. Vai pintar cartão. Primeiro cartão amarelo do jogo para o zagueiro central do Palmeiras, Antônio Carlos. E o Evandro sentindo muito a entrada. É, o juiz já pediu marca e tudo. O médico e o massagista. Você tem aí a confirmação do cartão amarelo para Antônio Carlos. Camisa número 3 do Palmeiras. O médico e o massagista vão chegando. O jogo fica parado. Juca que por ele. É uma falta muito feia do Antônio Carlos nesse menino. Tomara que não tenha acontecido nada. Ele é mais grave. Mas pela reação dele. Bom. O jogo está muito claro. Até os primeiros 15 minutos de partida. Só dava o Palmeiras. Era o jogo de um time só. O Palmeiras impunha o ritmo que queria. O ritmo até lento em função do calor. Você vê aí de novo uma entrada. Que um jogador com experiência. Em categoria do Antônio Carlos. Não pode dar. Mas felizmente parece que também. Nada mais grave. O menino Evandro talvez tenha se assustado. Mas a verdade é que dos 15 minutos em diante. O Ituano parece que perdeu o respeito. E começa a ir para cima do Palmeiras. O Palmeiras não pode deixar o Ituano fazer aquilo que o Fragantino fez. Na partida lá de Vagança. Quando acabou tomando o conto do jogo. E empatou. Sandro é quem está com a bola. Ele cruza. Do Dé. Ele e o Romeu acabaram se atrapalhando já dentro da grande área. Desperdiçando boa oportunidade. Depois de um esforço tremendo do ponto esquerdo da Sandro. Que trabalhou bem junto a linha lateral do campo. Vai tentar outra vez o Ituano. Celso voltando no lateral direito do Dé. Sandro. Corte foi do Roberto Carlos. Agora limpo na bola. Evair veio buscar jogo. Centro avante. Deixa com César Sampaio. Dali para Bazinho sair pelo meio. Ele prefere abrir. Gil Baiano. Atrai a marcação de Evandro. Edmundo. Corte foi de Amadeu. Lateral para o Palmeiras. Cobrança do Gil Baiano. Rincon. Sobra de bola. Ficou com o Batata. Agora Roberto Ramos. Trabalha com o centro avante Celso. Conseguiu tomar César Sampaio. Defesa do Ituano aberta. Evair em cara. Acredita. Celso voltou para ajudar a marcação. Esteu bem. Evair não gostou não. E a bola é metida pela linha lateral. Vira verão. Na Globo Mais Emoção. Globo e você. Tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. Você viu aí que tem mais gente do Palmeiras aqui. É muito boa a presença da torcida do Palmeiras. Superando com toda certeza a torcida local. A torcida do Ituano. Edmundo. Apostando corrida com o Amadeu. Protege o lateral esquerdo. A bola sai. Vai bater tiro de meta ao goleiro Maisenda. Mundial de vôlei de praia. Amanhã, 10 da manhã. O que é que houve lá com o Edmundo, Mauro? Ah, ele acabou esbarrando no rosto do Amadeu. O Amadeu deu uma dura nele e tal. Mas o Edmundo ficou caladinho e tal. Não quer encrenca não. Aí o Maisena. Tomando distância. Batendo forte na bola. Mazinho. Zinho. Rincon. Que bola. Que bola pro Mazinho. Edmundo. Sentiu o apoio do Gil Baiano. Chegando bem lá pelo lado direito. Bateu no Evandro. Mas Zena tentou, mas não evitou. Quando pegou a bola já havia ultrapassado a linha de fundo. O escanteio tem aí do Palmeiras para cobrar pelo lado direito. Quem sabe sabe. O que esse Rincon facilita o jogo. É tudo no toque. Aí está o Rincon. Camisa número 10. Se posicionando lá dentro da grande área do Ituano. Para tentar de cabeça. Ou preparar a jogada para alguém. Bem ao seu estilo. Edmundo. Vai bater de pé esquerdo. Autorizado. Lá vem bola para a área do Ituano. Batata. Bem, bem. Para afastar no toque de cabeça. Sandro tentando recolher para puxar contra-ataque. Deu certo. Tirou do Roberto Carlos. Arrumou para Romeu. Que desce pelo lado esquerdo. Já se enfiou lá o Sandro. Dudé aparece aqui no segundo pau. Faltou categoria. Safa-se o Palmeiras. Você confere. 25 minutos. Primeiro tempo. Zero para o Ituano. Um para o Palmeiras. César Sampaio. Não tinha impedimento não. Olha aí o segundo pintando. Edmundo. Gol! 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 2 a 0 para o Palmeiras. Edmundo. 26 minutos do primeiro tempo. Um toque genial para vencer o goleiro Maisena. Ele tinha também a opção do Evair, que entrava pelo meio. Mas estava fácil. E os jogadores do Ituano, ainda inconformados, colocaram o Bandeira na roda, o árbitro também. Mas agora dão nova saída. Você viu de novo, várias vezes por vários ângulos, o segundo gol do Palmeiras. Edmundo. No ataque do Ituano, você diz, faltou a categoria e o Palmeiras recuperou a bola. E aí no contra-ataque do Palmeiras, sobrou a categoria. No lançamento do César Sampaio, no toque do Edmundo, para fazer o segundo gol. E a diferença é toda essa. O Palmeiras tem jogadores que são rigorosamente acima da média. E para controlá-los todos, é praticamente impossível. Eu acho que vai ser essa a tônica desse campeonato. Todo mundo correndo atrás desse timaço do Palmeiras. Vida Verão, na Globo, mais emoção. Globo e você, tudo a ver. Compromissos não saem de férias. Use o Itaú Benfone. Luiz Fernando cortou ali na altura do grande círculo. Acreditou, se arrisca no campo de ataque. Abertura de bola para Tuté. Saiu o cruzamento na boca do gol. Celso dominou. Mas Antônio Carlos, na antecipação, tomou. Fácil, fácil. Vem o Palmeiras com o Envair. Lá pelo meio tem Edmundo. Tinha também Rincon. Batata. Chegou conferindo, colocando a bola pela linha lateral. Momentos antes de sair o gol do Palmeiras. O Luxemburgo, pela primeira vez, tinha saído do banco. E queria conversar diretamente com o Roberto Carlos. Achando que ele estava subindo muito. E o Luxemburgo estava preocupado com o contra-ataque aqui nas costas do Roberto Carlos. Aí saiu o gol. O Luxemburgo começou até a rir. Mudou de assunto com o Roberto Carlos. César Sampaio. Antônio Carlos. Agora o trabalho é de Zinho. Roberto Ramos em cima. Ele tocou rente a linha lateral para Roberto Carlos. Brigando lá César Sampaio e Rincon. Agora Edmundo. Deu certo. Evair. Mas ele marcou ali uma entrada faltosa do Edmundo. Que também sentiu, hein? É, o Luiz Fernando acabou acertando o olho esquerdo do Edmundo. E impedimento no ataque do Ituano, enquanto você revia aí. Mais uma vez o lance da falta. Se posicionava em posição irregular o ataque do Ituano. Vira verão. Na Globo Mais Emoção, Globo e Você, tudo a ver. Raide. A onda é dar férias para seus pés. E vai ir. Marcado pelo Orlando. E a falta do zagueiro central do Ituano. Ajuste final. Filme inédito. Hoje em Supercine. Vai bater o Palmeiras que ganha por 2 a 0 aqui na Cidade do Itu. Gritando muito o goleiro Maisena. Pediu 2 na barreira. Agora quer mais um. Não, só 2. Não, 3. 3. É o Celso que vai chegando. E o Mazinho vai ficar junto para atrapalhar. Roberto Carlos Vizinho tomando posição. É o Roberto Carlos. Pé esquerdo na bola direto. Bem colocado Maisena. Agora com muita segurança. Reveja. Como sempre chutando muito bem o lateral esquerdo. Roberto Carlos. Amadeu. Rolou no meio para o Batata. Rincon fica em cima botando pressão. Por isso passa e sai errado. Recuperou a posse de bola Gil Baiano. César Sampaio na frente para o Edmundo. E vai ir. Saiu em posição legal. Conseguiu a recuperação Amadeu. E deixou com Maisena que despacha. Sandro. César Sampaio por baixo. Um toquinho para tomar. Que facilidade. É incrível. Zinho. Evair. Abertura para Roberto Carlos. Dominou, pôs no chão. Edmundo. Não conseguiu a passagem pelo Orlando. Parou na marcação. Pintou o contra-ataque. Sandro. Boa bola para o Celso. De frente para o gol. Armou pé direito. Sérgio. Mergulhou bonito para espalmar pela linha de fundo. Bonito lance de ataque do Ituano. Veja como o centroavante pega na veia. Saiu voando o goleiro do Palmeiras para espalmar. Escanteio na marca de 30 minutos do primeiro tempo. Zero para o Ituano. Dois para o Palmeiras. Romeu na cobrança. Batendo fechado como sempre. Rincon estava lá ajudando. Meteu a cabeça para afastar. Zinho. Recolheu. Vai puxando o contra-ataque. Toda, toda desarrumada. A defesa do Ituano. O Palmeiras pode fazer o terceiro. E vai ir para o Rincon. Que bola na cara do gol. Buscou o canto. No toque de primeira. Não deu sorte. Ela saiu do lado esquerdo. Num contra-ataque fantástico, Juca. Zinho. Veja aí de novo. O Rincon foi enganado um pouco no pique da bola. A bola não ficou na altura que ele queria para meter de esquerda. Mas a jogada do Zinho é maravilhosa. Porque primeiro ele comeu três jogadores do Ituano. Só numa finta de cor. Depois pôs a bola na frente do Ivaí. Para lançar o Rincon. Essa é a grande diferença. Quer dizer, o Palmeiras sem forçar o ritmo. Já fez pelo menos quatro jogadas. Do torcedor pagar o ingresso. De novo e voltar para o estádio. E no intervalo você vai rever todos esses lances. Com a apresentação do Kleber Machado. Do D. Foi buscar para fazer a reposição na cobrança do arremesso manual. Celso. Deixa com Roberto Ramos. Evandro. Bom toque para ligar com o Romeu. Veio lá de trás a Mateu no apoio. Demorou demais. Primeiro combate quem deu foi o Gil Baiano. Romeu. Ginga o corpo. E a bola escapa. Sai pela linha de fundo. E tome vaia da galera do Palmeiras. Fica se lamentando o Romeu. E a torcida do Palmeiras tira uma. Claro, claro. Vira verão. Na Globo Mais Emoção. Globo e você. Tudo a ver. Coca-Cola. O refrigerante oficial do verão. Bola do Kleber para Rencon. Um lençol para tirar da jogada o menino Evandro. Mazinho se enfiou. Edmundo também. Ele prendeu. Preferiu o Zinho que estava ali ao seu lado. Vem trazendo para o meio Zinho. Entregando para César Sampaio. Antônio Carlos. Gil Baiano. Antônio Carlos se arrisca no campo de ataque. Arruma para o Rencon. Ele faz o corta-luz. O Edmundo não entendeu. E foi lá pedir desculpas para o Rencon. É bom lembrar que pela primeira vez os dois estão jogando juntos. Vai se mandando o Ituano que perde por 2 a 0. Celso. Marcada uma falta do César Sampaio. Determina lá em dois lances. O árbitro Dionísio Roberto. Evandro. Voltando no Celso. Amadeu é quem domina. Vira o jogo. Pelo menos tentou. Roberto Ramos conseguiu recuperar na briga com o Zinho. Sandro se atrapalhou na continuação. César Sampaio. Roberto Carlos se apresentou bem. Evair se enfia. Ele cruza. Ficou mais para o Maisena. Dudé. Evandro. Vai tentando a saída pelo lado esquerdo. Passe errado para o Batata. Mazinho conferiu. E o árbitro marcou falta. Falta do Batata. Veja aí o replay. É uma entrada meio na maldade. Para pegar a perna do jogador do Palmeiras. Evair. Fechou para o Edmundo. Vai entrando na área. Arrumou para o Zinho. É só cruzar. Amadeu tira. Afasta o perigo. E a bola vai saindo pela linha lateral. Chega ali pedindo o Zinho. Roberto Carlos demora-se na cobrança. E acaba preferindo César Sampaio. Roberto Carlos não tem impedimento não. Pintou o cruzamento. Afastou o Orlando. Sai no contra-ataque o Ituano. Sandro. Tem Romeu aberto pela ponta direita. O Celso se enfia pelo meio. Evandro. Veio de trás. Pediu. Ficou com ela. Agora sim. Romeu para o Sandro. Um pouco mais à frente. Antônio Carlos por baixo. Desvia pela linha lateral. Vira verão. Na Globo. Mais emoção. Globo e você. Tudo a ver. Chevrolet da Olé. Participe já desta grande promoção. Zinho. 35. Primeiro tempo. Zero para o Ituano. Dois para o Palmeiras. São as emoções do campeonato paulista ao vivo. Celso. Não sentiu que o Kleber estava atrás dele. E o Edmundo quando tentava puxar contra-ataque. Ou melhor. O Evair. E veja aí. Foi derrubado lá dentro do grande círculo. E caiu sentindo a clavícula. Vai se levantando. O centroavante Evair. Veja aí o banco de suplentes do Palmeiras. O Vanderlei Luxemburgo nesta altura. Bastante. Mas bastante tranquilo. Não é Mauro? É bastante. Ele só fez aquela observação com relação ao Roberto Carlos. E no mais está calado. Roberto Carlos com muita liberdade. Tem todo o espaço para trabalhar. Zinho. Abriu para receber pelo lado esquerdo. Escapou bem do batata. Agora é só caprichar no cruzamento. Mete a cabeça Orlando. Celso. Romeu. Tirou bem do Kleber. Quem vai partir é o Dudé. Dali para Evandro. Toma a frente Antônio Carlos. Faz a proteção. Ameaça recuar para o Sérgio que tem que trabalhar com os pés. Celso. Subiu bem. Mazinho para tocar de cabeça. Kleber. Tira do Romeu e manda para frente. E vai ir. Na briga com o Amadeu. A sobra é do Edmundo. Matou bonito. Vai levando lá para a ponta direita. Dois em cima. Protege o Edmundo. Escapa da falta. Rola para o Rincón. Maisena. Não deixa a bola passar. Mergulha bonito na pequena área. Porque se passa é caixa, meu amigo. Veja só onde é que estava o Rincón. Joga com muita, com muita facilidade a equipe do Palmeiras. Maisena batendo com força. Zinho. Mazinho. Agora se enrolou todo. A sobra é do Evandro. Celso. Sandro abre. Romeu também. A bola é para o Romeu. Sandro. Reaproveita pela ponta direita. Deixa com o Dudé. Ergueu a cabeça. Preferiu cortar o César Sampaio. Prendeu. Ajeitou para o Evandro. Dois em cima. César e Zinho. E o garoto como estreia. Às vezes se inibe diante principalmente de dois jogadores do Palmeiras como aconteceu agora. Celso. Arrumando para o Amadeu fazer cruzamento. Lá vem bola para a área do Palmeiras. Dudé. Dominou. Romeu encostou para a batida. De primeira jogando longe, longe do gol do Sérgio. Torcedor do Ituano não se conforma. E passa a cobrar a exigir um pouco mais do time. Vira verão. Na Globo mais emoção. Globo e você. Tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. Sai para o jogo Palmeiras. Kleber. Zinho. No toque de primeira liga com César Sampaio que deixa atrás com Antônio Carlos. Agora Mazinho vai escalando pela meia direita. Evair apenas escorou. Mazinho foi obrigado a voltar para consertar. Antônio Carlos. César Sampaio. Tira do Celso. Arruma para o Mazinho. E a falta. Falta do Sandro. Lá dentro do grande círculo. Reveja aí. No detalhe da câmera exclusiva da Globo. O Palmeiras já cobrou. Zinho. A bola bateu no Batata. E a espirrada ficou com o Evandro. Que deu um balão. Mas não conseguiu evitar. Geninho preocupado. Vai ter que conversar muito com seus jogadores no intervalo com toda certeza. Gil. Antônio Carlos. Zinho. César Sampaio sobrava ali pelo meio. Ele preferiu o Rincon um pouco mais à frente. A sobra de Roberto Ramos. Evandro. Vira o jogo. Dudé. Vai para cima dele Roberto Carlos. Orlando é quem despacha. Manda para o campo de ataque. Celso ajeita no toque de cabeça. Mas nem que o Dudé tivesse o motor. Fica pedindo desculpas o centroavante. E o Palmeiras faz a reposição. Roberto Carlos. Orlando. Kleber. Chegou cortando. A bola sai pela linha lateral. Olho no olho. Capítulo inédito. Hoje, sete da noite. Veja aí o Kleber. Jogadores desgastados ao final do primeiro tempo. Um sol forte. Uma temperatura muito alta. Quarenta minutos. Zero para o Ituano. Dois para o Palmeiras. É, a todo momento o jogador do Palmeiras vem aqui pedir água. Está muito forte mesmo o sol. A bola sai pela linha lateral. Orlando fica pedindo calma aos seus companheiros. Gil Baiano se apresenta para fazer a reposição de bola em jogo. César Sampaio. E o Maisena desesperado lá debaixo da trave. Ele grita chamando a atenção para a marcação. Roberto Ramos. A bola esticada para o Sandro. Ou melhor, Romeu é quem está pela ponta esquerda. Dudé. Com liberdade. Tem espaço para trabalhar aqui pelo lado direito. Com ele vai o Sandro. Tentava o passe. Roberto Carlos bem, bem na parada. E a sobra de Edmundo. Quando girou o corpo para sair, Orlando não deixou. Fica chamando ali o árbitro de Onísio Roberto, o zagueiro central. Vai tomar cartão. E cartão amarelo. O segundo no jogo. Você revendo a falta no detalhe da câmera da Globo. É, e acertou. Se o árbitro deixar, o jogo vai ficar parado aí os dois minutos. Para o reabastecimento. Mas o Edmundo já está bem. Vai recomeçar o jogo com a cobrança da falta. Toquinho curto de Roberto Carlos. Parazinho. Entregar até Mazinho. Os dois ficam trocando bola. Agora Kleber. Antônio Carlos apertado pelo Romeu. Volta no Kleber. Ele ergue a cabeça para fazer a distribuição. Sai o passe comprido. Tentativa de Evair. Melhor do que ele, Luiz Fernando. Amadeu. Batata. Celso sempre com boa movimentação. Esse centroavante. Kleber. Primeiro do que Sandro na bola. Mazinho na sequência. Dominou, pôs no chão. Dois impedidos agora, hein? Me pareceu. Pelo menos o Evair estava. Edmundo não. Vai driblar o goleiro. Preferiu o toque para Rincón. Gol aberto. Tocou. Gol. 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 Gol de Rincón para a Palmeiras. 3 a 0. Faz a festa. Torcida ao viver de na cidade de Tuvo. Você revê. O Edmundo vinha de trás. Eu gostaria de ouvir o Juca que furiu. O Evair com toda certeza estava impedido. O Edmundo, não posso afirmar. Veio de trás na corrida. Foi só tirar do goleiro. Atraiu Maisena. Para deixar o Rincón à vontade na cara do gol. Mais uma vez os jogadores do Ituano cercaram o Bandeira. É, o Luiz Fernando acabou recebendo o cartão amarelo, tá? Cartão amarelo na confusão da reclamação para Luiz Fernando. Juca que furi. Eu concordo plenamente com você. A sensação é essa. Do Evair impedido, mas do Edmundo saindo de trás e com condição de jogo. É tal história. É jogada veloz. Às vezes a defesa confia na linha burra e o Bandeirinha não vai. A verdade é a seguinte. Seja irregular ou não, é inteiramente justo. 3 a 0 está de bom tamanho. O Palmeiras fez por merecer esse resultado. É décimo segundo gol do Palmeiras nesse campeonato. E o segundo do colombiano Rincón. Antônio Carlos no toque de cabeça para afastar. Complementou Roberto Carlos. Batata ainda briga. Melhor do que ele, Rincón. Ficou com a sobra. Orlando jogou lá na ponta esquerda. Para quem? Para ninguém. Só para matar o contra-ataque do Palmeiras. Valeu. A bola saiu pela linha lateral. Vai para a reposição. Gil Baiano, torcedor do Palmeiras. Felicíssimo aqui na cidade de Itu. Até agora comemorando o terceiro gol. O gol de Rincón. Marcado neste final de primeiro tempo. César Sampaio. Roberto Carlos. No toquinho de cabeça. Colocou nos pés do Kleber. Dali para Mazinho. Zinho. A melhor opção. Mazinho. Gil Baiano, torcida do Palmeiras. Já grita o lé. Sérgio. A bola vai de pé em pé. Antônio Carlos. Mazinho. César Sampaio. Rincón. E o final do primeiro tempo apita o árbitro. Zero para o Ituano. Três para o Palmeiras. Daqui a pouquinho tem Kleber Machado reapresentando os melhores lances para os comentários de Juca Kifuri. Depois voltamos ao vivo de Itu. Vira verão. Na Globo Mais Emoção, Globo e você, tudo a ver. Futebol noventa e... Oliveira, e nesse começo do segundo tempo, vamos ouvir aí a análise que o Luxemburgo faz do primeiro tempo. O que é que ele gostou no time e o que é que ele não gostou? Não, foi bom o primeiro tempo, buscamos o gol e criamos bastantes situações de gol, né? Só não gostei da movimentação atrás em que muitas vezes nós ficamos mano a mano e não pode ficar mano a mano, tem que ser sempre uma sobra. E vamos ver se agora no segundo tempo nós corrigimos essa parte. Ok, esse foi o técnico Wanderlei Luxemburgo e o jogo já está rolando Oliveira. No Ituano também nenhuma modificação Mauro? Não, nenhuma. Ok. Vamos em frente, César Sampaio tem a bola entrega para Evair. Edmundo, Evair não deu certo a tabela. Os dois pararam na marcação da defesa do Ituano. Dudé, Sandro, voltou no lateral direito. Agora a tentativa de Roberto Ramos. Outra vez Dudé. Fica ali fechando os espaços, impedindo a saída para o campo de ataque. César Sampaio e o Dudé mete pela linha lateral. Todo, todo confuso. Palmeiras, que é o terceiro colocado, com cinco pontos ganhos em três jogos. O líder é o União, São João, com sete pontos ganhos em quatro jogos. Vice, o São Paulo, com seis. O Ituano tem três pontos ganhos em quatro jogos e é o décimo segundo colocado. É, o Palmeiras ganhando, se iguala agora o União. E são exatamente os dois únicos times invictos, por enquanto, no campeonato. E aí tem uma curiosidade. A gente fala depois desse ataque. Cruzamento de Roberto Carlos, Amadeu no corte. Pois não, Juca? Eu queria até que o Mauro confirmasse, porque o União recebe o América de Rio Preto amanhã em Araras. Deve vencer e voltar à frente do Palmeiras. Mas sempre é bom lembrar, o União tem um jogo a mais que o Palmeiras. E no meio da semana está previsto o jogo Palmeiras e União no Parque Antártico. O Palmeiras joga na terça-feira pela Copa do Brasil, lá em Teresina, contra o 14 de julho. Eu queria que o Mauro confirmasse se esse jogo contra a União está marcado para a quinta e não para a quarta, como está na tabela. E já faço até uma sugestão. Isso é jogo para a Pacaembu, porque vai ter casa cheia. É, está marcado para a quinta e o Palmeiras volta na quarta, vai com o time titular lá no Piauí, volta quarta-feira, joga a quinta e joga sábado de novo. Vai começar a tal maratona aí, né? Amadeu, Evandro, fica em cima dele Gil Baiano, agora Evandro outra vez, boa bola para o Celso. Chegou César Sampaio, não conseguiu tomar, Sandro recebeu o passe, tentou fazer o corta-luz com o Romeu, não deu certo. Acabou se enrolando todo, mas protegeu, agora sim entrega para o Romeu bater de pé direito, prensado. A sobra do Amadeu já não tem ângulo, consegue ajeitar para cruzar. Ah, toca fraco demais entre as pernas do Gil Baiano, que conseguiu na recuperação sair com a bola da grande área. Agora Vincón. Antônio Carlos. Mazinho de volta para o Antônio Carlos. Roberto Carlos sobrando lá pela lateral esquerda. Tem espaço, pode avançar um pouco mais, é o que ele faz. Só que o César Sampaio encostou, pediu e ficou com ela. Vai dominada por dentro. Zinho, deixou escapar, ainda brigou. Deu certo, saiu o goleiro. Foi na bola, foi limpo no lance. Maisena, caiu o Lauzinho pedindo um pênalti. O Dionísio não marcou e o jogo recomeça. Reveja aí. Sai o Maisena. Não houve nada, não é? Não, saiu, saiu direito. Foi com a mão na bola. É verdade que talvez o pé direito dele tenha pegozinho, mas não houve pênalti. Palmeiras continua à vontade no jogo. E vai derrubado. Ali na entrada da grande área pelo zagueiro central, Orlando. Um lance para a gente ver de novo. O Orlando levantou o centroavante do Palmeiras. E de bola parada é a primeira grande oportunidade neste segundo tempo. Palmeiras que ganha por 3 a 0. E deixa muito feliz a torcida ao viver de aqui no estádio Novelli Júnior. Em Itu. Zinho próximo da bola. Por ali também Evair. E César Sampaio. Formada a barreira. É uma ótima oportunidade. Pode ampliar o Palmeiras. Romeu atrapalha a cobrança. O Evair conversa com o árbitro. Reclama do posicionamento da barreira. Muita demora. Vamos ver o que acontece. Zero para o Ituano. Três para o Palmeiras. Zinho e Evair. Quem parte ao centroavante. Carimba a barreira. Evandro. Romeu. Errou o passe. Corte do César Sampaio. Consegue consertar. Luiz Fernando puxou para afastar o perigo. Gilbaiano. Bola muito curta para o Roberto Carlos. Quando chegamos aos cinco minutos no segundo tempo. Que bolão para o Romeu Kleber. Despaixa Sérgio. Manda para frente. Responde Roberto Ramos. Coloca no toque de cabeça. Bola nos pés do centroavante. Celso que sobrava lá pela ponta direita. Sandro. Evandro. Tentou limpar para bater. Preferiu o passe para o Romeu. Os jogadores do Ituano reclamam um toque do Kleber. O árbitro acompanhava em cima. Mandou seguir. Não houve nada. Eu chamo atenção. Até agora o Kleber não errou. Uma jogada. Em todas que ele foi. Ele saiu com a bola. Vira verão. Na Globo Mais Emoção. Globo e você. Tudo a ver. Cliente Itaú. Tem férias tranquilas. Usando o Itaú Benfone. Tem fone. Luiz Fernando. Ergueu a cabeça para fazer o levantamento. Todo mundo muito bem marcado. Por isso ele toca curto. Amadeu. O Sérgio grita. Orienta a marcação dos jogadores do Palmeiras. Romeu. Erra o passe. Tocou em cima do Antônio Carlos. Que deixa para Gil Baiano mandar para frente. Buscando Edmundo. Subiu bem Luiz Fernando. Fez o corte. O Ituano insiste. Busca o seu primeiro gol. O Ituano que perde por 3 a 0. Começo do segundo tempo. São as emoções do Campeonato Paulista. Ao vivo na Globo. Celso. Não conseguiu a passagem pelo César Sampaio. Foi lá. Tentou evitar. Conseguiu pegar. E chutou contra o corpo do Roberto Carlos. Permanece no campo de ataque. O Ituano agora para cobrar a revesso manual. Celso. Dudé. Outra vez o centroavante. Dois em cima. Tocou corrente a lateral para o Dudé. Ligar com o Romeu. Tem Evandro. Tem Sandro. Bonito o corte. Caprichou no cruzamento. Vai subir Evandro. Melhor do que ele. Gil Baiano. Na sobra Roberto Ramos. No toque de primeiro. Gol. Gol. Do Ituano. Roberto Ramos. A bola desviou no Antônio Carlos. E matou qualquer possibilidade de defesa do goleiro Sérgio. Você vai rever. Primeiro um corte bonito do Romeu que caprichou no cruzamento. O Gil afastou. Roberto Ramos pegou o rebote. Ela desviou levemente no Antônio Carlos. E não deu para a defesa do Sérgio. Mais uma vez para você. Agora de outro ângulo. Foi bem. Foi bem para a bola do goleiro. Veja outra vez. Se não toca no Antônio Carlos. Eu acho que ele pega, Juca. É. A exemplo do primeiro gol do Palmeiras. O desvio do zagueiro. Tirou o goleiro completamente da jogada. O Sérgio ainda fez o esforço final. Mas não podia pegar a mesma bola. Para o jogo isso é muito bom. Eu acho que o torcedor do Palmeiras não tem com o que se preocupar. Mas o jogo é bom. Porque vai dar um alento para o Ituano. Que vai tentar alguma coisa a mais. E vai mostrar ao Palmeiras que ele precisa continuar a sério. Buscando o gol como faz agora. Olha o Riton. Que toque de calcanhar. Bem ao seu estilo. Rincon. A estrela do jogo. Kleber. Em cinco jogos foi o terceiro gol do Ituano. E o primeiro do Roberto Ramos. Resta saber se por acaso o Dionísio Roberto não vai mandar marcar na súmula. Eu acho que vai mandar marcar Antônio Carlos. Ele olhou muito para o Antônio Carlos. Olha o Palmeiras. Olhozinho. Tirou do goleiro. Gol! Zinho. Quatro para o Palmeiras. Um para o Ituano. Veja. Veja mais uma vez. Que lançamento. Que passe. Na medida. O Zinho ficou na cara do gol. Na saída do Maisena. Aquele toque de quem conhece. Para a bola entrar no cantinho direito. Amplia o Palmeiras. Aos nove minutos do segundo tempo. É muito recurso num time só, né Oliveira? Quer dizer. A jogada que o César Sampaio fez para o Edmundo no segundo gol. Agora o Edmundo devolveu para o Zinho. E o Zinho teve a mesma categoria do Edmundo. Para pôr exatamente no único lugar que o goleiro não podia chegar. Antônio Carlos na sobra. Kleber não deixou sair. Voltou para o Antônio Carlos. César Sampaio protege. O Sérgio mete de bico pela linha lateral. Vira verão. Na Globo Mais Emoção. Globo e você. Tudo a ver. Raider. A onda é dar férias para seus pés. Ouça aí a torcida do Palmeiras. Ouça aí. Quando chegamos aos dez minutos do segundo tempo. Um para o Ituano. Quatro para o Palmeiras. Roberto Ramos. A bola saiu do DER. Vai para a reposição. Evandro se posicionou bem ali para receber. Deixou com o Romeu. Ele traz para o meio. Boa bola para o Batata. Limpou. Bateu. Sérgio pega bem na pequena área. O goleiro do Palmeiras. Ficou à vontade para bater do Batata. Palmeiras sai no contra-golpe. Reveja aí o lance do Batata. Pega bem o goleiro Sérgio. Vamos para o jogo. Maisena na fogueira. Quase, quase colocaram água na Maisena outra vez. Edmundo. Dali para o Gil. Edmundo. Pode cruzar. Tem dois em cima. O Gil passou. Ele não entregou. Tem o Rincon. Fica gingando o corpo. Um para lá. Dois para cá. A torcida gosta. Rincon. Vai fazendo a festa agora. e toma a falta. Jogadores do Ituano, claro, começam a não gostar muito. E apelam. E veja aí o lance do Rincon. E a torcida sem medo de ser feliz. Vai levantar Mazinho. Dois na barreira. Pediu o goleiro Maisena. Quem bateu foi o Zinho na boca do gol. Olha o toque. Rincon, Rincon. Passou perto. Foi pela linha de fundo. Mauro Naves. É, o técnico Geninho já coloca dois jogadores no aquecimento. Número 15, Davi. O 16, Manguinha. Os dois atacantes, né? Obviamente está perdendo. Para equilibrar as coisas, Mauro Sócio, não precisasse tirar dois. Ficasse 13 a 11. É verdade. Romeu. Amadeu. Bandeira marcou a saída de bola. Eu acho que não saiu. Jogadores lituano botam pressão para cima do ato de Unísio Roberto. Em cima da Kleber. Vai aparecendo o Roberto Carlos lá pela lateral esquerda. Evair. Acompanhado pelo Duté. Zinho. César Sampaio tem liberdade. Evair se enfia. Ainda o César brigando. Colocou muito na frente. Edmundo. Bateu. Maisena. Pega. Ele aproveitou a sobra. O Edmundo saía da grande área quando a bola chegou para ele de graça. E foi esperto na virada para a batida. Mas encontrou o Maisena bem colocado. Você está revendo o lance. Mais uma vez. Por pouco. Não acontece o gol do Palmeiras. Duté. Olho no olho. Capítulo inédito. Hoje sete da noite. Roberto Ramos vira o jogo. Amadeu teve dificuldade. Mas conseguiu dominar aqui pela lateral esquerda. Romeu. Escapa do Bazinho. Tira também do Rincón. Toca de calcanhar para Amadeu. Rincón fica por ali. Evandro. Encostou. Pediu para trabalhar. Lá no meio Celso. Erra o passe. A bola sobra para Antônio Carlos. A vontade. Completamente solto ali. Tranquilo. Sem ninguém para pressionar. César Sampaio. Bola mal passada para o Evair. Tomou a frente do Dé. Agora Orlando. Dali o recuo para o goleiro Maisena. Foi lá apertar o Zinho. Por isso ele tratou de mandar rápido para frente. Batata. Amadeu. Romeu pedia. Ele preferiu o Evandro. Um pouco mais à frente. Antônio Carlos foi nas pernas do jogador. Camisa 10 do Ituano. Reveja aí. É, ele é o que vai sair. É, o técnico Geninho prepara as alterações. Mauro Naves, você. Pois é, vai sair o número 3 Orlando e o número 10 Evandro. Para as entradas do número 15 Davi e 16 Manguinha. Feitas aí as alterações. Manguinha tem a 16. Davi tem a número 15. O Evandro acabou fazendo apenas duas boas jogadas. Nas duas o Antônio Carlos o atingiu. E na verdade devia ter sido expulso por essa segunda falta. Porque já tem o amarelo. Veja como chega. Ok. Vejam como chega bem Evair. Celso. Voltou para ajudar. Deu certo. Amadeu na dividida com Gil. A bola espirrada sobrando para Roberto Ramos. Levantar até Romeu. Quando passamos de 15 minutos no segundo tempo. Um para o Ituano. Quatro para o Palmeiras. E o Bandeira marca impedimento do Davi. Na primeira participação dele no jogo. A torcida fica na bronca. Vira verão. Na Globo Mais Emoção. Globo e você tudo a ver. Coca-Cola. O refrigerante oficial do verão. Sérgio cobrando o tiro de impedimento. Foi lá de cabeça do Dé. A bola passou pelo Manguinha. Quem domina é Roberto Carlos. Ele rola no meio para César Sampaio trabalhar com o Mazinho. Gil. Veio lá de trás. No apoio. Vai atacando pela ponta direita. Olhou lá para o meio. Tem Edmundo. Tem Evair. Tem Rincon. Edmundo dividiu. Deixou Luiz Fernando no chão. Mas não houve a falta. De novo Luiz Fernando. Agora no toque de cabeça. Kleber. Sempre com ótima presença. Kleber. Roberto Carlos. Kleber. Cusinho voltava do impedimento. Edmundo também estava em posição ilegal. Ajuste final. O filme inédito. Hoje em Supercine. Davi. Romeu. Celso de frente para o gol. Arriscou. Bateu. Voou lá o Sérgio. E ela passou perto. Foi pela linha de fundo. Num bom chute do centroavante. Você está revendo aí. Vai bater tiro de meta. O goleiro do Palmeiras. Aí o Celso. Camisa número nove. Até aqui com muito boa movimentação. Luiz Fernando. Assustou. Assustou. Na frente do Mazinho. Pipocou feio. E olha o lançamento do Mazinho. Buscando Roberto Carlos. que parte na velocidade pela lateral esquerda. Dali o cruzamento. Mazena. Quando Edmundo fechava pelo meio. E rincou na direção do segundo pau. Amadeu. Vai se mandando. Vai saindo para o jogo. Você revê aí o lance de ataque do Palmeiras. Com Roberto Carlos. A defesa do Mazena. Palmeiras saindo para o jogo. Gil. César Sampaio. A marcação é de Celso. Batata também fica em cima. Coloca muito na frente o César Sampaio. Os dois acabam se enroscando. Um cai em cima do outro. E tudo bem. Tudo em casa. O César Sampaio. Desde o campeonato brasileiro. Vem demonstrando. E Juca. Uma disposição fantástica. Ele está fazendo tudo o que ele sabe. E até algumas coisas que ele não sabia e hoje sabe. Para o Parreira olhar para ele. E levar para a Copa. Aí Luiz Fernando tirando a bola da grande área do Ituano. Entregando para Celso. Batata. Vai começar tudo outra vez Luiz Fernando. O Palmeiras dá espaço. O Ituano tenta chegar. Mas os passes errados. Prevalecem. Tentativa agora de Romeu. Consegue a passagem pelo Rincón. Mas para na marcação de Antônio Carlos. Agora Zinho. Antônio Carlos. Mas Zinho vai partindo com ela dominada por dentro. Evair impedido. Marco Bandeira. E a torcida do Palmeiras. Chia uma barbaridade. Com toda a razão. Mas com toda a razão. Tinha dois homens entre o goleiro. Além do goleiro. Mas dois. Entre ele e a... Está louco. Romeu. O cruzamento sai. Vem lá da ponta direita. Mas só que muito alto. Manguinha ficou só espiando. E ela passou. Quem dominou foi Gil Baiano pelo Palmeiras. Antônio Carlos. Ergue a cabeça. Manda para frente. Buscando Evair. A bola fica mais para Dudé. Mas o Evair acredita. Mergulha. Acha a bola. Só que ela espirra e vai para o goleiro. Dudé. Sandro. Romeu ficava acompanhando pela meia direita. Ele preferiu acreditar. Se mandou pela ponta. Trombou com Antônio Carlos. Vamos ver se o ápito marca a falta ou o arremesso manual. Mundial de vôlei de praia. Amanhã. 10 da manhã. Romeu. É obrigado a recuar. O Mazinho não deixa trabalhar. Insiste o Romeu. Deixa no toque de calcanhar para o Sandro. Bola muito curta. Roberto Carlos espertíssimo. Tomou. Dali para o Evair. Edmundo se mexe lá na frente. Demora o Evair. Batata. Rincon vai apertar. Ele consegue arrumar para recuar de cabeça. E aí tudo bem. Tudo tranquilo com o Maisana. Sai para o jogo o Ituano. Celso. Calor continua muito forte. Vamos chegar aos 20 minutos do segundo tempo. Gil Baiano. Deu certo. E ele conseguiu tocar pela linha lateral. Está aí o Gil Baiano. Afastou Antônio Carlos. O óptimo marcou falta do Davi. Zinho. Evair. Pediu. Foi lançado. Zinho. Apareceu em condição legal. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Errou. Rolou. Atrasou praticamente para o Maisana. Tinha tudo, 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 tudo para fazer o quinto. Reveja. Faltou um pouquinho mais de calma. Agora para o Zinho de novo. Para você de outro ângulo. Atrasou. Atrasou para o goleiro. Mas é impressionante como está fácil, Juca. É. O Palmeiras manda no jogo. Faz o que quer. Sempre aparece alguém. O Palmeiras tem um bando de jogadores capaz de colocar um companheiro na cara do gol. E é a história. Eu diria que talvez tenha faltado calma até porque um zagueiro chegava no Zinho. Mas também é aquela coisa já da falta de concentração. Está tão fácil. Ele sabe que vai chegar outras vezes que acaba trazendo uma bola para o goleiro. Tem direito. Batata. E a falta do Antônio Carlos vira verão. Na Globo Mais Emoção. Globo e você tudo a ver. Chevrolet da Olé. Participe já desta grande promoção. Você viu outra vez a falta. Batata ainda continua se sentindo. O Antônio Carlos não amacia não. Não perde viagem. Manguinha. O goleiro grita lá para o Kleber. Na bola, na bola. E o escanteio está marcado. Bola foi chutada contra as pernas do Kleber. Romeu vai levantar lá do lado direito. Um para o Ituano. Quatro para o Palmeiras. São as emoções do campeonato paulista ao vivo. Comprou o Romeu. Sérgio de soco na bola. Zinho. Vai sair no contra-ataque. Tirou do Dudé. Rolou bonito para o Gil Baiano. A bola passou. Ele não. Deixou o corpo batata para a trombada do Gil. E a falta será cobrada pelo lado direito. Vira verão. Na Globo Mais Emoção. Globo e você. Tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. Gil. Mete para trás. Antônio Carlos. Romeu. O passe saiu errado. Reaproveitou bem pelo Ituano. Está de frente para o gol. Pode bater. É o que ele faz. Pega muito embaixo. Manda longe do gol do Sérgio. Desperdiça. Grande oportunidade. Tinha o Manguinha. Tinha o Davi. Preferiu arriscar. E errou o alvo. Daqui a pouco o capítulo inédito de Sonho Meu. Veja aí o técnico Vanderlei Luxemburgo. Que nesse segundo tempo está falando menos ainda do pouco que falou no primeiro. E precisa falar alguma coisa? Um para o Ituano. Quatro para o Palmeiras no placar de Itu. Do Deca ao Evair. E a bola saindo pela linha lateral. O torcida reclama. Queria um arremesso. Para o Palmeiras. Você está vendo aí o banco de suplentes. Do Ituano. E o técnico Geninho do Ituano deve estar pensando nessa altura. O que é que eu faço, meu Deus? Para não deixar o Palmeiras ampliar esse marcador. Gil. Celso apareceu bem para o corte. Davi lançado. Manguinho encosta. Romeu pediu para a tabela. Cléder. Perfeito. 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 No campo de ataque do campo de ataque o Ituano. Sandro faz a reposição. Vai partir o cruzamento. A bola passa por toda a extensão. que já havia saído quando bateu nela o jogador do Ituano. Bandeira marca a saída do Rincón. Rincón ficou apenas sorrindo. Antônio Carlos sentiu lá o centroavante Celso. Esticou demais a perna. Pode ser um estiramento. Dudé no toque de cabeça. Bola recuada para Maisena. Mundial de vôlei de praia. Amanhã, muitas emoções para você a partir de 10 da manhã. Luiz Fernando. Passamos de 25 no segundo tempo. 1 para o Ituano. 4 para o Palmeiras. Sandro. Vai preparando o cruzamento. César Sampaio não deixa. Fica por ali Davi. O Sandro toca. Toca completamente errado. Torto e a bola sai pela linha lateral. De graça, de graça. O arremesso para o Palmeiras. Ajuste final. Filme inédito. Hoje em Supercine. Está aí a galera alviverde. Por aqui, praticamente todas as torcidas uniformizadas do Palmeiras. Amancha, Tupi, a Confraria. Rapaziada muito feliz, claro. Luiz Fernando. Vai tirando do Evair. Brincando a tela dentro da grande área. Ameaçou recuar para o Maisena. Conseguiu a saída. E afasta agora. A bola definitivamente o perigo. Gil. Consegue reaproveitar. A bola sai pela lateral. Está dividida com um batata. E o afro marca a falta. Reveja. Ele foi no tornozelo, no pé de apoio. Você falava da felicidade da torcida do Palmeiras, Oliveira. Só para ficar um pouco mais feliz. Um periquito me contou que o problema de renovação do contrato do Capu com São Paulo tem a Parmalat no meio. Cruzamento de Mazinho. Cruzamento de Mazinho. Maisena tranquilo à vontade. É uma informação importante do jogo a Kifuri. Celso arranca pela meia-direita. Escapa do Roberto Carlos. Tira também do César Sampaio. Ajeitou para o Manguinha. De novo o Celso. Vacilou. Quem é que estava lá? Kleber. Um gigante na zaga do Palmeiras. Mazinho. Trabalha com o Zinho. Roberto Carlos lançado. O bandeira marca impedimento. Vira verão. Na Globo mais emoção. Globo e você. Tudo a ver. Compromissos não saem de férias. Use o Itaú Benfone. Sandro. Davi. Duté. Evair fica por ali. Esperando por uma vacilada do lateral direito. Ficou sem saber o que fazer com a bola. O jeito foi recuar para o Maisena. Evair e Edmundo. Botando pressão. Maisena manda para frente. Toca em cima do Rincón. Foi enganado no kick da bola. Romeu enfeitou o lance. Batata também. Tentou um lençol. Ele ainda. É. Falta categoria meu filho. Isso é para quem sabe. Gil. Rincón. Mazinho. Gil. Acreditou. Prepara o cruzamento. De frente para o gol. Edmundo. 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 Caiu. Caiu lá o Maisena. Não achou a bola. Amplia o Palmeiras. Edmundo. E ele faz a maior festa. O segundo dele no jogo. Edmundo. Edmundo. Deu nova saída o Ituano. Sandro está com a bola pela ponta direita. Celso. Divide com ele Mazinho. Insiste o centroavante. Que acaba caindo. E a bola pela linha lateral. O Juca Kifuri. Falar mais o que né. Falar que o Romário está satisfeito. Porque está aí o Edmundo confirmando aquilo que ele diz. Criando problema para o Parreira. Como é que deixa o Edmundo fora do ataque. História da seleção. O fato é o seguinte. Virou 3. Já está 5. Falta 1 para o 6. É verdade. O Ituano tem aí uma falta para bater. O Palmeiras vai mudar. Mauro Naves a sua informação. É. No Palmeiras vão entrar. Maurílio e Tonhão. Vão sair o Edmundo. E o Kleber. Tonhão número 13. Maurílio número 15. O Kleber. Não viu o Edmundo aqui. Edmundo para quem está fora de forma. Pelo amor de Deus. É isso aí. Acho que a gente tem que ter. É. Perseverança aí. E fazer aquilo que você acha que é melhor. Acho que. Eu não tive a oportunidade de tocar a bola. Para o Evair. Então levei mais para frente. E batido para o gol. Graças a Deus. Foi o gol. Para tranquilizar um pouco mais a nossa equipe. Saiu de cansaço Edmundo? Não. Eu ainda não estou cansado não. Mas foi bom porque. Para o primeiro jogo né. Eu estou voltando aí de muito tempo. Foi até bom não desgastar muito. É bom também para dar oportunidade ao companheiro. Você confirma aí as alterações no Palmeiras. Enquanto o Edmundo falava. O Ituano meteu uma na trave. Veja aí ó. Voa o Sérgio. E ela explode no travessão. Batata. Sai tranquilo o goleiro do Palmeiras. Vira verão. Na Globo mais emoção. Globo e você tudo a ver. Raide. A onda é dar férias para seus pés. Mazzinho deixa com o Rincon. Palmeiras vai tratando de tocar a bola. Antônio Carlos inverte. Foi lá do lado esquerdo para a saída de Tonhão. O substituto do Kleber. Kleber que até o instante em que permaneceu no campo foi um gigante. César Sampaio. Mazzinho. Vai se mandando pela ponta esquerda. Evair. Bola rolada para o Zinho. De volta no Evair. Agora tem que caprichar no cruzamento. Maurílio espera. Ele prefere o chute direto. Maurílio estava completamente à vontade ali. Quase que no meio da pequena área. É. O Evair agora deu uma de Edmundo. Do antigo Edmundo. Aliás. Deve-se registrar. Primeira partida do Edmundo depois que casou. E pelo que você ouviu ele dizer ao Mauro Neves. Cada vez mais um homem responsável. Mas o jogo continua muito fácil. É. E o Kleber só saiu. Olha aí. Olha aí. Evair. Roberto Carlos passou. Ele preferiu arriscar de novo. Agora de fora da área. Bateu fraco. Rasteiro. Estava lá o Maisena. Pois não. É. Eu conversava com o Kleber agora. Ele só saiu porque está com dois cartões amarelos. E o Luxemburgo não quis correr mais riscos. Davi. Vai carregando lá pela ponta direita. Antônio Carlos subiu mais do que Manguinha. Roberto Carlos conferiu para o César Sampaio. Mazinha ajudou. Sai com ela dominada. Mete para trás. Antônio Carlos faz o corta-luz com Gil Baiano. E ele acabou atropelado com falta. Daqui a pouco o capítulo inédito de Sonho Meu. Você está revendo aí o lance da falta. No detalhe da câmera exclusiva da Globo. Maurílio. Torcida do Palmeiras. Já grita aqui. Joga que fure. É bicampeão. Olha o Evair. Como chega bem. De novo pelo lado esquerdo. Para na marcação do Dudé. Ele usou o braço. O árbitro marcou a falta. É claro que é cedo para gritar é bicampeão. Mas eu não tenho dúvida em dizer que é o grande favorito. O Palmeiras está todo arrumado. O São Paulo que é o maior adversário ainda está se arrumando. É um campeonato de ponto corrido. Graças a Deus. E ao bom senso. Quer dizer o Palmeiras pode livrar uma vantagem aí. Vamos ver como o Palmeiras se comporta. Com a maratona que vai ter pela frente de Copa Brasil Libertadores. Agora. Para que a gente tenha uma ideia. O Ituano empatou com o Santos na Vila Belmiro. E o Palmeiras em Itu está fazendo o que você está vendo. Bola muito forte agora para o Mazinho. Ele foi lá mas não deu. Saiu pela lateral. Vai voltando o Mazinho para o campo de defesa. O Ituano cobra arreveço. Bola. Foi mandada pelo Amadeu. Diretamente para o goleiro Maisena. Ajuste final. Filme inédito. Hoje em Supercine. Roberto Carlos não conseguiu cortar. Mas a bola sai pela lateral. E é do Palmeiras. Palmeiras que passa a somar com esta vitória. Sete pontos ganhos em quatro jogos. Vai dividir a liderança pelo menos até amanhã com o União São João de Araras. Olha aí o Luxemburgo. Agora saiu do banco. É, ele saiu. Está conversando com o Zinho. Pedindo para o Evair vir mais para o meio. Ele está achando que o Evair está muito na porta esquerda. Atenção. Rincon com a bola. Esperou pelo Evair. Faltou agora um pouco mais de concentração. Celso. Abre os braços. Não tem com quem jogar. De novo Celso. Davi se enfia pela ponta. É para ele. Prendeu. Arrumou para o Romeu. De frente para o gol. Levantou. Bateu. Bateu longe. Vira verão. Na Globo Mais Emoção. Globo e você. Tudo a ver. Coca-Cola. O refrigerante oficial do verão. Sérgio. Trinta e cinco minutos do segundo tempo. Um para o Ituano. Cinco para o Palmeiras. Vai marcando a sua segunda goleada. Nesta semana. O Palmeiras que meteu cinco a zero na ponte preta. Luiz Fernando. Na chegada do Zinho. Não quis nem saber. Mandou pela linha lateral. Já temos a renda do jogo aqui Mauro Naves. É. Já temos. Foi de vinte e cinco milhões. Duzentos e quatorze mil cruzeiros reais. Para um público pagante de nove mil oitocentos e duas pessoas. Me parece que tem mais de nove mil por aqui. Não tem não Oliveira? Tem. Tem sim. A capacidade do estádio é para quinze mil pessoas. Eu arriscaria dizer que temos aqui pelo menos umas doze mil. Não. Era de quinze mil. Agora com essa ala nova que inaugurou hoje. Onde ficava em sete mil. Foi para vinte e dois mil. Você viu aí o replay? O Brasil é o único país do mundo em que o torcedor vai quando o alto-falante anuncia renda e público. Por que será? Porque ele sabe que ele está ali apertado. Que não pode ter tão pouca gente quanto o alto-falante anunciou. Olha aí o Amadeu. O que é que é isso? Tem que pedir desculpas para a galera, Amadeu. Gil Baiano vai para a reposição. Com um para o Ituano, cinco para o Palmeiras no placar de Itu. Você acompanhando ao vivo o campeonato paulista Evair. Preparando de cabeça para César Sampaio. Colocou um pouco de mais na frente. Conseguiu levantar para o Evair. Matou bonito. O bandeira marcou impedimento do centroavante do Palmeiras. Mundial de vôlei de praia. Amanhã, desta manhã. Vira verão. Na Globo Mais Emoção. Globo e você. Tudo a ver. Chevrolet da Olé. Participe já desta grande promoção. Romeu. A entrada por trás do Maurílio. Sofreu a falta. Batata Cobra toca curtinho. Roberto Ramos arruma para a arrancada de Romeu. Ele prefere o passe. Antônio Carlos fez a antecipação. Tirou do Davi. Tirou do Manguinha. Jogou lá no campo de ataque para Evair trabalhar. Ele voltou no Antônio Carlos. Tem o Tonhão ali ao seu lado. Prefere recuar para o goleiro Sérgio. E daqui a pouco o capítulo inédito da novela Sonho Meu. Mazinho. Evair. Não melhora muito, mas houve uma correção no público. É de 12.802 torcedores. E não nove, como foi anunciado. É, foi o que eu disse. Tô bem, tô bem, né? Rincon. Antônio Carlos. Rincon. A torcida de novo gritando Olé. Tonhão. Toca de lado para Antônio Carlos. O Ituano todo recuado. Nesta altura, evitando, tentando evitar o sexto gol. Tonhão. Vai se arriscando no campo de ataque. Lançamento seria para o Gil Baiano, que estava impedido. Trabalhou bem agora a arbitragem. A bola ficou com o Ituano. O Atro, por isso, mandou seguir. Passe sai errado. Antônio Carlos confere. Toca para César Sampaio. Dali para o Zinho. E vai ir. Sobrando pela meia esquerda. Roberto Carlos fica pela ponta. Vai passando. O Evair prende. Olha para o meio. Todo mundo marcado. Ele arruma para Rincon, que vinha de trás. Maurílio. Conseguiu o toque. Rincon já dentro da grande área. Na hora de cruzar, bateu no Luiz Fernando. E espirrada sobrou para a Maisena. Vai voltando lá, Rincon. Claro que procurando, nesta altura, dosar as suas energias. O jogo está ganho. O jogo está fácil. E o Palmeiras tem muitos compromissos pela frente neste ano de 1994. Como já disse o Juca, na próxima semana tem jogo marcado pela Copa do Brasil. Luiz Fernando. Prende a bola. O quarto zagueiro do Ituano. Agora manda pelo alto até Amadeu. Batata. Chega junto o César Sampaio. O passe foi feito em cima do Mazinho Rincon. Protegeu. Houve a carga do Batata. A falta está marcada. Vira verão. Na Globo Mais Emoção. Globo e você. Tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. Mazinho. Banhão. Quarenta minutos do segundo tempo. Um para o Ituano. Cinco para o Palmeiras. Zinho manda para trás. César Sampaio. Tonhão. Na frente para o Rincon. Mazinho estava livre aqui pela ponta direita. Ele preferiu o Evair. Ameaçou o passe. Resolveu bater direto. Gol! É do Palmeiras! Evair faz o sexto gol ao Viverde em Itu. E o Maisena displicentemente ficou olhando o centroavante do Palmeiras disparar uma bomba. Estava certo o Juca. Três vira, seis acaba. Se bem que tem aí um pouco de jogo pela frente. Pode até pintar mais um. Do jeito que está fácil. Seis a um. Evair. Na marca de quarenta e um minutos, Juca. É, o Evair tanto tentou que fez o gol dele e já é um dos artilheiros do campeonato. Ao lado do Djalminha do Guarani e do Juninho do São Paulo com quatro gols. A missão, o desafio, o objetivo de Evair nesse campeonato, ele não esconde ninguém. É ser o artilheiro para não deixar nenhuma possibilidade do Parreira não levá-lo para a terra. Viu o baiano? Ouça aí, ouça aí a galera ao Viverde. Tomando conta do estádio municipal Novelli Júnior aqui na cidade de Itu. Roberto Carlos. É de calma lá o Evair sentindo o final do jogo. Em com. Roberto Carlos. Inverte. Boa, bola esticada para o Mazinho. Defesa aberta. Pode ser o sétimo. O Mazinho corta marcador. Busca o canto no chute de canhota. Passou perto, mas foi pela linha de fundo. Daqui a pouco, capítulo inédito da novela Sonho Meu. Você vendo outra vez a finalização do Mazinho. O Maisena foi buscar para a reposição. Vai cobrar tiro de meta ao goleiro do Ituano. Olha aí o Sérgio. Esfregando as mãos. Pensando no novo bicho que está pintando. Manguinha. Dudé. Sandro. Segunda-feira o Palmeiras recebe dois reforços, né? Se não para o time titular, pelo menos para o banco. O goleiro Gato, Fernandes. E o meio-campista Macula. Que o Luxemburgo diz que vai usá-lo como um coringa. Lateral esquerdo, ponto esquerdo, meio campo. Roberto Carlos. Que boa bola. Um segundinho atrasado o Evair. César Sampaio. Antônio Carlos. Gil Baiano. Pode avançar um pouco mais se quiser. Pode arriscar o chute direto. Ele bate forte. Agora já não dá mais. Prefere o passe para o Rincón. Zinho aparece na boca do gol. Tocou. Mas Zena defendeu. Tentava Maurílio. Quando Dudé se esticou lá para mandar pela linha de fundo. E evitar o sétimo gol. Que só não aconteceu mesmo. Porque o goleiro fez uma grande intervenção. Um lance que levanta a galera no final do jogo aqui em Itu. Palmeiras tem ainda escandeio para bater. Vai lá o Maurílio. Ajeitando pelo lado esquerdo. Palmeiras quer mais um. Estamos em cima da hora. Bate Maurílio. Bate muito mal. Roberto Ramos afasta. Roberto Carlos tentava apanhar a sobra. Reclamou lá. E o árbitro marcou uma assolada. Tem ainda falta o Palmeiras para cobrar. Reveja. Houve realmente a infração. De bola parada. Boa oportunidade. Goleiro. Pede toda atenção na formação da barreira. Evairzinho, Gilbaiano, Roberto Carlos. Todos bons cobradores próximos da bola. E eles disputam essa cobrança. Chega também o Mazinho. Como se o jogo estivesse 0 a 0. Um para o Ituano. Seis para o Palmeiras. Determina lá em dois lances a cobrança o Dionísio e o Roberto. Bola rolada para o Mazinho que ajeitou Gilbaiano foi quem finalizou. Mazena caiu e pegou. Agora, com muita tranquilidade até. Vai terminar o jogo na cidade de Itu. Vai fazendo a festa. Torcida Alviverde. Passamos de 45 minutos. Apinta o árbitro. Goleada palmeirense. Palmeiras 6. Ituano 1. O Mauro Naves está no gramado para ouvir os jogadores do Palmeiras. É, estou aqui ao lado do Antônio Carlos. Voltou hoje. Voltar com uma goleada dessa. Nada mal, né, Antônio? É importante, né? Mesmo nossa equipe não estando no ritmo adequado ainda, porque voltamos muito depois de algumas equipes, mas estamos conquistando as vitórias e os pontos necessários para o nosso pensamento que é o título. Sentiu bem fisicamente? Tu, um para o Ituano. Seis para o Palmeiras. Você, daqui a pouquinho...